Você na Web É o seu melhor lugar Paulinho Turismo Viagens para todo o Brasil E Adeilson Produções Com você na Web Interior Web Rádio Hoje aqui no Salão do Celso Fashion Cabeleireiro O salão mais badalado da cidade Com os melhores profissionais Vizinha rodoviária Celso, vem pra cá Celso, Cabeleireiro mais badalado da cidade Celso, quais são os tipos de cabelo Não se importa quais são os cortes São o degradê de navalha O degradê de base E o cabelo Cabelo é com a gente mesmo São uma equipe de quatro pessoas trabalhando E a pessoa aqui é casa cheia Celso, você também viu outras novidades aqui Para os clientes Novidades para o São João O xadrez está no Algarona Aqui, vamos até mostrar O que é que esse degradê mostra aqui o xadrez Tem muita peça também de calça, short E o que está no Algarona Também são as capas de trio Eu só gosto muito de usar Venha você correndo comprar aqui No Salão do Celso Fashion Muitas novidades Você cuida do seu visual Ainda sai bonito Tem roupas na moda aí para o São João E muito mais Celso Fashion, cabeleireiro, vizinho A rodoviária de Algarona Aí para você roupas na moda Novidades para o São João No Salão do Celso Fashion E Clube Fashion Do Celso Fashion Por trás do Milênio Clube em Altinho Vizinho a Caixa d'água Salão pronto para o seu evento Aniversário, casamento, conflaternização Telefone para contato 96460821 Clube Fashion pronto para o seu evento Salão, cozinha, balcão, banheiros Entre em contato Localizado por trás do Milênio Clube Vizinho a Caixa d'água Clube Fashion pronto para o seu evento Salão, salão, cozinha, balcão, banheiros Se inscreva no nosso canal Ative o Se Inscreva Receba as notificações Interior Web Rádio Com você na web